Depois da polêmica sobre o uso do corticoide dexametasona para tratamento da Covid-19, o médico infectologista Valfrido Salmito explica como ele deve ser usado, segundo o protocolo da Fundação Municipal de Saúde. Nós, do Comitê de Operações Emergenciais em Saúde Pública, levamos em consideração as principais publicações brasileiras e também internacionais para o tratamento da Covid-19. Levamos em consideração, inclusive, as últimas publicações da Universidade de Oxford que considerou que o uso de corticoide em baixas doses pode diminuir a mortalidade dos casos moderados e dos casos graves. Lembrar sempre que essa medicação não impede de adquirir a Covid-19 e também não deve ser tomada de maneira profilática. Apenas o médico, considerando a fase correta da doença, deve prescrevê-la. E devemos ter muito cuidado em relação a isso. É adiante! Obrigado.